Através desta exposição, Nadir volta à cidade do Porto. Ele nasceu em Chaves, mas é aqui na cidade do Porto que ele faz a sua formação. É aqui que ele faz a sua formação em arquitetura, na Escola de Belas Artes. Mas a celebração dos 100 anos de Nadir não se fica por esta exposição. A Universidade preparou todo um programa paralelo. Temos visitas guiadas, visitas guiadas pelos guias colaboradores da Casa Comum, mas também duas visitas guiadas muito especiais. Uma com o curador da exposição, o professor António Ferreira Quadros, e uma outra com a viúva de Nadir Afonso, Laura Afonso. Mas compreender a obra de Nadir Afonso é também compreender o seu pensamento. E por isso o Porto Prece, a editora da Universidade do Porto, preparou quatro volumes com os textos essenciais de Nadir. Ao todo reunimos dez livros, alguns deles tinham sido publicados apenas em francês e foram pela primeira vez traduzidos para português. E na Coleção Marginal, o Porto Prece, editora da Universidade do Porto, publicou agora este livro de António Quadros Ferreira, Nadir, Mestre de Si Mesmo, um livro que nos guia também por esta exposição e pela vida e obra de Nadir. Esta exposição de Nadir Afonso é uma homenagem que a Universidade do Porto presta na comemoração do Centenário do Seu Nascimento. Porque é uma exposição com um caráter simbólico muito forte, porque, de certo modo, Nadir regressa à Universidade do Porto, onde foi aluno, esta escola que foi a sua, a escola do Porto, assim, é também homenageada e as diferentes salas estão construídas, estão programadas para se pensar os diferentes níveis ou dimensões de Nadir Afonso. Desde logo a primeira sala, ocupada com estudos, cerca de 130 estudos, que vão desde 1938 à fase da academia, na Adir enquanto estudante, até 2011, já numa fase final. Nesta sala onde estamos, neste momento, que é a sala 2, é a sala onde está a máquina cinética e muitos dos estudos, muitos dos trabalhos que coabitam com este objeto. Na sala 3, que é a sala seguinte, temos sete pinturas de Nadir Afonso sobre as cidades, ou pintura das cidades, e na sala ao lado, que é a Galeria 2, temos 18 guaches absolutamente inéditos também e, portanto, esta é a exposição que é importante visitá-la porque tem um carácter eminentemente pedagógico e cronológico, no sentido em que é possível dar a ver, Nadir, nas suas várias facetas ou momentos, e fazendo o ponto, como eu já disse, entre o pensamento e a praxis. e, por essa razão, conseguimos perceber a dimensão do nomadismo e da diáspora de Nadir ao longo da sua vida e ao longo da sua obra.